Mas o que envolve eu entrar no mundo da barbearia e querer montar a minha própria barbearia? O primeiro pensamento que tu tens que ter é, a partir do momento que eu vou fazer essa mudança, eu não sou um simples barbeiro. Essa mentalidade, essa atitude, ela tem que estar muito dentro de ti. Quando eu tenho o meu espaço e eu me projeto para ter o meu espaço, seja um espaço pequeno, seja um espaço na tua garagem, enfim, o teu espaço, o teu local de trabalho, tu tens que ter uma visão maior do que simplesmente cortar cabelo, tá? Mesmo, é claro, os quatro pilares sempre têm essa visão, mas quem vai montar a sua própria barbearia tem que ter isso ainda mais forte. Quem vai trabalhar para uma outra pessoa tem os primeiros pilares como os mais fortes, né? Quais são os quatro pilares? Corte, atendimento, postura e organização. Quem vai montar a sua própria barbearia, esses quatro pilares têm que estar muito fortes, principalmente o pilar da organização. Porque quando tu vai montar, não é simplesmente saber atender um cliente, não é simplesmente saber cortar um cabelo, tu precisa saber atrair cliente para dentro da tua barbearia. Precisa entender que o dono da barbearia, ele não chega na hora que a barbearia abre, ele chega um pouquinho antes para ver se está tudo certo. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.